E aí meus queridos players, e aqui de novo na área, dessa vez trazendo um dos melhores e piores jogos do Playstation. Uma mistura de toda a originalidade, de uma das maiores franquias de terror de todos os tempos e um leve plágio de Resident Evil. Hoje eu vou falar de Evil Dead, Hail to the King. Sejam muito bem-vindos a mais um Replay do Play. Let's Rock! Agora você inscrito pode apoiar o canal financeiramente. Pra você que curte o Wiki, Play, Cine e quiser ajudar a manter a qualidade dos vídeos lá no Padrim com colaborações a partir de um real por mês, você me ajuda e ainda pode ter algumas regalias bônus. Quer saber mais? Então acesse o link na descrição e confira. E fica aqui o meu agradecimento aos padrinhos Samuel Rodrigues e Danilo Benaglia. Muito obrigado pela força. Antes de qualquer coisa, se você é meu inscrito e não conhece Evil Dead, sinta-se envergonhado. Mas calma, a vida é um aprendizado e eu já fiz um vídeo falando sobre essa franquia maravilhosa. Então confere esse vídeo antes e se possível vá atrás de ver os filmes, porque assim você se inteira sobre o universo e linguagem da franquia e não fica boiando ao longo desse vídeo. Então, bora lá. Evil Dead Hail to the King é um jogo de aventura survival em terceira pessoa lançado para o Playstation em 2000. Ele foi produzido pela Heavy Iron Studios e distribuído pela THQ. O game se passa oito anos após os eventos do terceiro filme da franquia, o Arm of Darkness. E Ash Williams é atormentado por terríveis pesadelos, onde é assombrado pelos deraites, bem como Necronomicon, o livro dos mortos. Jenny, a atual namorada de Ash, reluta em acreditar em tudo o que ele passou, mas se dispõe a tentar ajudá-lo. Ela sugere que como forma de terapia pós-traumática, eles voltem para a cabana amaldiçoada onde tudo começou. Burrice. Sim, essa é a pior ideia do mundo, mas o pior de tudo é que o Ash topa. E bem, isso é bem imprevisível, afinal, é o Ash fazendo as x-s. Ao chegarem na cabana, inicialmente tudo parece normal, mas logo a famosa mão amputada dá as caras, e só de sacanagem toca mais uma vez a fita citando os encantos que trazem os mortos para o nosso plano. Jenny é capturada pela entidade demoníaca e Ash agora tem os objetivos de salvar a donzela em perigo, além de localizar todas as páginas do Necronomicon para enviar as criaturas de volta às profundezas do inferno. Bom, quem é fã da franquia logo se sente em casa, com o game iniciando na famosa cabana, além da dublagem de Ash, que é toda feita pelo próprio Bruce Campbell. O game contava com dois discos, no primeiro, maior parte da trama se passa na cabana e seus arredores, onde você ainda explorava a macabra floresta e outras localidades vizinhas. No segundo disco, remetendo muito ao terceiro filme, Ash retorna ao passado, mais precisamente em Damasco, capital da Síria, no ano de 730 d.C. O tamanho dos cenários eram razoavelmente grandes, bem como o nível de exploração que era bastante imersivo. Mas, bem, será que um jogo de uma franquia tão icônica como Evil Dead, adaptado aos modos do clássico Resident Evil, deu certo? Bem, vamos desenvolver nossa análise aqui, para chegar a um veredito. Os inimigos encontrados no decorrer da jogatina eram bem vastos, sendo na maioria deraites possuindo caipiras locais e escoteiros, passando por fantasmas, esqueletos, morcegos, suínos, magos e algumas criaturas que eu, pelo menos, não consegui definir exatamente. A falecida namorada de Ash, linda, também dava as caras no jogo. Além disso, o game contava com 11 chefes diferentes, sendo a Granny Spider, uma inocente velhinha que se revela, na verdade, uma aranha monstruosa, a Tree Beach, uma árvore maligna possuída pelas entidades demoníacas, o Scult Master, um mestre escoteiro que também acabou possuído pelas entidades, o Skeleton Ash, uma versão emossada do protagonista, a Monster N, o que restou da personagem N-Nobe, vista em Evil Dead 2, o Togagai, um estranho ser humanoide com um visual semelhante a um faraó, o Imp Skeleton, um esqueleto que guarda alguns itens necessários para a progressão do jogador, o Captain, um enorme guerreiro munido com uma poderosa armadura, uma serra e um martelo, o Sludge Stuff, uma criatura desuniforme surgida da umidade de cavernas, e o Evil Ash, criatura que deu as caras pela primeira vez em Army of Darkness e é novamente o antagonista da trama. Ele ainda possuía uma forma final chamada de Deformed Evil Ash, como o nome sugere, uma criatura extremamente deformada, oriunda dos poderes vindos do Necronomicon. Algo interessante é que alguns chefes tinham métodos peculiares para serem derrotados, o que dava um plus para o quesito desafio. Já no quesito armas, o game era bem simplório, Ash contava com sua clássica motosserra, que era uma arma fixa e necessitava de gasolina para ser usada, e como armas secundárias tínhamos um machado e três armas de fogo, sendo a Nobe's Handgun uma pistola simples .45, pertencente ao professor Raymond Nobe, a famosa Boomstick, apelido dado por Ash para sua calibre 12 de cano duplo cerrado, e por fim, o rifle, uma poderosa espingarda muito útil contra chefes. Todas as três armas de fogo possuíam upgrades, e podiam ser adaptadas para usar pregos, sal ou flechas ao invés de munições tradicionais. O sistema do game era 90% copiado de Resident Evil. Na tela em game, a única coisa que era mostrada era a barra de energia de Ash, já todo o resto era acompanhado em um tradicional menu pausado. Você possuía 12 slots para armazenar munição, health packs, chaves e demais itens. Já as armas tinham um lugar à parte e não ocupavam espaço no seu inventário. O medidor de gasolina da motosserra também era exibido no menu. Havia também a possibilidade de combinar itens e criar munição ou itens de energia. Seu inventário ainda podia ficar lotado, nesse caso existiam caixotes espalhados pelo cenário, que serviam exatamente do mesmo modo que os baús de Resident Evil. Os save points também eram acessados pelos caixotes, e novamente plagiando Resident Evil, era necessária uma fita para poder salvar o seu progresso. Nesse menu ainda havia a possibilidade de consultar um mapa, que era muito útil na jogatina. Apesar de ter um molde muito semelhante ao de Resident, os menus de modo geral não eram muito intuitivos, e sempre que você coletava um novo item no cenário, o menu era aberto automaticamente, e isso acabava deixando a jogatina um tanto quanto cansativa. No quesito jogabilidade, Hail to the King deixava muito a desejar. Os botões nem sempre respondiam rapidamente, e o que comprometia muito, de modo geral, era o sistema de combate extremamente travado de Ash, e tudo era muito primitivo. Com armas de ataque direto, como a motosserra e o machado, você era obrigado a se embrenhar em combates corpo a corpo, sem nenhum tipo de defesa contra os inimigos. Até havia uma esquiva para trás, mas que simplesmente só servia de enfeite. Já com armas de fogo, a mira era extremamente imprecisa a médias e longas distâncias. Num pau brabo, o jogador ainda conseguia inventar alguma estratégia, se aproveitando da possibilidade de usar as armas enquanto Ash corre. De modo geral, o gameplay primitivo do jogo acabava por refletir na dificuldade, que era extremamente alta. Além da jogabilidade desvantajosa, a munição, bem como galões de gasolina, eram escassos, e haviam muitas áreas onde o respawn dos inimigos era infinito, e a velocidade com que eles renasciam era absurda. Por vezes você não tinha nem tempo de pegar um item deixado pela criatura anterior, e uma nova já estava lá para te socar a pançola. Frustrações aqui eram um mato, e a cereja do bolo era o fato de não haver checkpoints, nem continues. Morreu e não salvou, perdeu a jogatina. No quesito quebra-cabeças, o jogo também era difícil, mas não pelo fato de ter puzzles bem elaborados. Muito pelo contrário, os puzzles eram desuniformes. Por vezes, itens necessários para avançar eram dropados de inimigos comuns, encontrados de formas aleatórias, ou cedidos por NPCs que mal sabiam o que estavam fazendo ali no cenário. Eu estou sem saber onde é que eu estou. No quesito gráfico, Hail to the King se saía muito bem. Os gráficos em 2D pré-renderizados se mostravam um passo à frente, até mesmo de Resident Evil. Os não eram estáticos, e eram reproduzidos em loop, o que dava um plus para tornar os cenários mais vívidos. Os moldes dos personagens 3D, apesar de bacanas, nem sempre eram tão bons, como o próprio Ash, que possuía uma leve microcefalia e tinha uma cara que vivia entortando. Havia ainda alguns detalhes bem interessantes, como a motosserra de Ash, que ficava cheia de sangue e pingava pelo cenário por um tempo. A trilha sonora do game era outro ponto fortíssimo, todas as músicas eram orquestradas no mesmo molde dos filmes. A trilha sonora, somada à atmosfera macabra e às piadinhas cretinas de Ash, faziam você realmente se sentir dentro do universo de Evil Dead. O tempo médio de jogatina de Evil Dead Hail to the King é de 18 horas. Sua nota no Metacritic é de 6,3 de 10. Algumas curiosidades sobre o game são Hail to the King também tem versões lançadas para Dreamcast e PC. No mesmo ano de seu lançamento, o jogo também ganhou uma propaganda para TV muito bem humorada, que contava com a participação do próprio Bruce Campbell. Na tela de título, caso você não pressionasse logo o botão Start, Ash começava a ficar um tanto quanto impaciente. Além disso, durante o gameplay, pressionando o botão Triângulo, Ash falava diversas de suas frases icônicas dos filmes. Por vezes também era possível finalizar os inimigos com a motosserra e uma arma secundária, causando um golpe final. Além da personalidade de Ash ser muito similar à dos filmes, haviam inúmeras referências durante a jogatina. Já na introdução, a clássica cena de Ash vestindo seus apetrechos de batalha era reproduzida. E assim como nos filmes, o carro de Ash, um Oldsmobile Delta 88, que na realidade pertence ao diretor e criador da franquia Sun Raimi, também dava as caras no jogo. A personagem Annie Nobe, que no segundo filme era apenas uma moça normal, a que aparece transformada em um monstro no porão da cabana, exatamente como a sua mãe, Henrietta, inclusive tendo as mesmas falas. O final do game também faz jus aos finais dos filmes, e bem, era um final tosco, digno de toda a canastriz e incompetência de Ash. Mas bem, apesar de eu ser um grande fã de Evil Dead, eu não posso mentir sobre a qualidade de Hale to the King. Ele até tem seus méritos, como gráficos excelentes, uma trilha sonora incrível e uma atmosfera fiel dos filmes. Mas a jogabilidade zoada, a dificuldade insana e muitos bugs bobos que ocorrem durante a jogatina comprometem o produto final. Basicamente, se você for muito fã da franquia, vale a pena ao menos tentar jogar um pouco do game. Agora, se você não está familiarizado com esse universo, muito provavelmente você deteste o jogo. E o que eu afirmo aqui é uma opinião quase unânime de quem avaliou o game. A jogabilidade mal construída compromete tanto, que no GameFAQ mesmo, Hale to the King é o 21º pior game de aventura do Playstation, enquanto é o 14º jogo mais difícil de aventura do console. Ou seja, o gameplay bugado irrita tantos jogadores, que não há gráfico bom que consiga salvar a obra no fim das contas. Mas bem, Hale to the King é outro game que me fez borrar as calças no Playstation. Na época ele era muito macabro, e a nossa cabecinha juvenil não assimilava muito bem o humor negro estabelecido na franquia. Então de qualquer modo, um remember dele, mesmo que com a memória afetiva dominando, é mais que válido. Caso você seja fã da franquia e queira se aventurar nos games da série, existem ainda mais dois jogos lançados. Evil Dead A Fistful of Boomstick, lançado em 2003, traz gráficos totalmente em 3D com um gameplay no estilo hack and slash, e já traz uma experiência muito melhor se tratando de um game de Evil Dead, apesar de ainda não ser o melhor jogo da série. O melhor mesmo ainda é Evil Dead Regeneration, de 2005. Esse game te coloca na pele de Ash Williams da forma mais fiel possível aos filmes. Ele fala o tempo todo, finaliza inimigos de forma épica, e traz ainda muitas cenas jogáveis dos longas. E se você curte relembrar os jogos da Era Dourada do Playstation, com várias informações e muitas curiosidades, não deixe de conferir a playlist replay do Play. O link vai estar aqui na descrição e no card na tela. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece daquele like maroto, compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação, e seguir o Equiplecine nas redes sociais pra uma interação maior e direta com o canal. Pra você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, e muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos, e até daqui a pouco. Keep a rocker! Um grande abraço a todos, e até daqui a pouco. Um grande abraço a todos, Tchau